Guri Aceite um pito e continuas remoendo Teu sonho moço deste rancho abandonar Olha, guri, lá no povo é diferente E certamente faltará o que tens aqui Eu só te peço, não esqueças de tua gente De vez em quando mando uma carta, guri Cê vais embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima existente Que molha o rosto do teu velho meu rapaz Cê vais embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima existente Que molha o rosto do teu velho meu rapaz Olha, guri, pra tua mãe cabelos brancos E pra este velho que te fala sem gritar Pesa teus planos, eu quero que sejas franco Se acaso fores pega o zaino pra enfrenar Olha, guri, leva os cobres de reserva Pega uma erva pra cebar teu chimarrão E leva um charque, que é pra ver se tu conserva Uma pontinha de amor por este chão Cê vais embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima existente Que molha o rosto do teu velho meu rapaz Cê vais embora, por favor, não te detenhas Sigas em frente, não olhes para trás Que assim não vais ver a lágrima existente Que molha o rosto do teu velho meu rapaz Sabi o teu velho meu rapaz Se queres crescer glória idê vos A question nenhuma faz Ou perd 117 Obrigado.